Olá, eu me chamo André Romano, sou repórter aqui do Rio de Janeiro no site Observatário na televisão e a seguir você confere tudo o que rolou na festa de lançamento da próxima novela das nove, do sétimo Guardião. Como é que está sendo esse reencontro com o Aguinaldo Silva, aquele cara que te confundiu em você desde lá de trás? Eu sou muito grata ao Aguinaldo, amo muito ele, é difícil demais que ele começou a conviver. Eu fico muito feliz de pensar nessa nova novela, de estar nesse projeto aqui. Ele acreditou em mim num momento muito importante da minha vida, ele me deu um triângulo amoroso, que eu deixei muito dentro do Aguinaldo Cabral, foi uma personagem que, pra mim, mudou a minha vida, mudou a minha primeira, mudou muito pra mim, e foi um momento de visoração de águas, se tratando como atriz, como pessoa, então eu sou muito grata a ele, sempre, porque eu estou muito feliz de estar nesse trabalho dele. O que podemos esperar de O Sétimo Guardião? O Sétimo Guardião é uma novela que tem reto de fantástico, mas, apesar de a gente ter esse compromisso, a coerência exatamente, é uma novela que a gente faz com muita verdade, mas que tem muitos mistérios, tem comédia, você vai finir, você vai chorar, você vai finir se funcionar, você vai se enganar também, você vai achar como é o personagem, por um jeito, por um jeito, por um jeito, por um jeito, por um jeito. O Sétimo Guardião e o Sétimo Guardião, venha descobrir todos os mistérios de Serra, o Sétimo Guardião. Então, um beijo. Estamos aqui com o Nani Pia, por uma das melhores atrizes de sua geração, conhecida do teatro. Nani, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua personagem, O Sétimo Guardião. Olha, a primeira é o presente, minha primeira telenovela. A minha história já tem uma experiência em TV de quase 30 anos, mas, em uma novela, é a primeira vez. Então, estou muito feliz, porque é um papel que foi escrito para a Renata chorar. E ela, gentilmente, falou assim, não tem que ser uma coisa a fazer. E aí, conjuntado, eu não fiz um teste, mas não sabia que era um papel. Fique o teste, cheguei aqui, estou muito contente, é um papel que vai dar para falar. Marcio Paulo não leva o desafio da casa. Marcio Paulo resolve assinar, ele escreveu, não leu, o leque comeu, é como eu, esteve de mim. Mas tem uma coisa que ele confunde a cabeça das pessoas, que ela confunde, que ela faz toda a cirurgia, toda a equação, e não quer mudar de novo. Você imagina isso, chegando em Serra Azul, que é a cidade parada no tempo e no espaço. Ela chega de Paris, toda trabalhada na cor, toda trabalhada na produção, para uma cidade que vive de reciclar, que não tem nem internet. Então, quer dizer, vai dar pano para a manga e vai ser muito divertido. E estou muito feliz também de estar ao lado desse lucro, que é uma bênção, né? Sir Tony Ramos, Dona Lília Cabral, Fernandinha, Marcelo Cerrado. Estou muito com a peste, muito muito feliz. Aguinaldo, o que podemos esperar de O Sétimo Guardião? Tudo. Porque nessa cidadezinha de Serra Azul, tudo pode acontecer, e o pior é que geralmente acontece. Então vocês podem esperar tudo. Como está sendo para você voltar para o realismo fantástico? Realismo esse que o catapultou para o sucesso, Aguinaldo? Para mim, voltar ao realismo fantástico é uma volta ao passado, mas é também o salto para o futuro. Porque esse foi o gênero que me deu mais alegrias, né? Acho que o tipo de novelas que eu fiz, que me deu mais alegrias. E agora eu quero escrever pelo menos mais algumas novelas nesse gênero. E voltar a esse casamento com Lília Cabral e Marina Rui Barbosa? Bom, elas são sempre rivais nas minhas novelas, mas elas se adoram, e eu adoro as duas. Eu trabalho com a Lília desde dieta, e agora ela é a Blan, a grande beijera da história, e a Marina é a mocinha, e as duas entram em choque, claro. Mas elas se dão muito bem, e eu adoro as duas. Obrigada, Aguinaldo, todo sucesso do mundo, tá? Obrigado a você, obrigada. Vanessa, eu queria que você falasse um pouco dessa personagem que vai movimentar Serro Azul. A minha personagem é a Estela, uma personagem bem difícil, assim, de construção, pensando na construção dos personagens. Mas eu estou desmentindo, eu tenho uma honra fazer esse novel, eu estou muito feliz, espero que você goste. O que podemos esperar dessa personagem? Ih, muita coisa, gente, muita coisa. Ela não é uma personagem óbvia, mas é isso, pode ir. Obrigado. Beijo! Deodoro, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu personagem, o sétimo guardião, pra gente. Meu personagem é o Adamastor Crawford, ele é o administrador barra encrenqueiro da pousada e do cabaré da cidade, braço direito de Ondina, personagem da Ana Beatriz Longueira. Um homem inteligente, inspirado nos Dandes, em Drácula, como diria o próprio Aguinaldo. Uma pessoa apaixonada, de amores platônicos, que sofre muito bullying e não leva desaforo pra casa. O que podemos esperar desse personagem? Muitas cenas polêmicas e muita diversão, que... E o embate com o personagem do Zé Lourento, que eu fiquei sabendo que tem cada coisa, hein? Sim, eles têm uma relação um pouco platônica, você não sabe se é amor, se é ódio, se eles vão sair na porrada, se eles vão dar um beijo. Interessante. Obrigado, Tateodoro, por tudo, um beijo. Convido a galera pra assistir. Vem aí, sétimo guardião, dia 12 de novembro, segunda-feira que vem, pra próxima novela das nove. No Plim Plim. No Plim. No Plim.